As informações policiais dessa segunda estão chegando a partir de agora aqui na Rádio Najuá. Destaque de hoje, caminhão pega fogo na BR-373. Daqui a pouco mais detalhes deste fato. Começo falando de Imbituva. Um homem estaria portando uma arma de fogo e teria invadido uma residência. Encontrado o homem no terreno aos fundos da casa. Com o mesmo, nada de ilícito foi localizado. Ele estava completamente embriagado. Não estava agressivo, apenas desorientado. Em conversa com a mulher, essa relatou que estava em sua sala na casa. Quando o homem começou a chamá-la pela janela. Pedindo dinheiro para ela, gritando que alguém estava devendo dinheiro para ele. E que ele pulou o muro então e entrou na residência. Abordado, foi conduzido até a sede do terceiro pelotão da oitava companhia para identificação. E na sequência, ele foi liberado. Ontem domingo, a equipe da Polícia Militar de Imbituva se deslocou pela BR-373 no município de Ipiranga. Localidade de Olhos d'Água. Visualizado um homem com dois cães de caça e também com uma espingarda. Quando a equipe foi abordá-lo, ele correu em direção a uma lavoura. A equipe realizou o acompanhamento a pé, onde próximo a uma mata, foi visualizado mais três homens, todos eles armados com armas longas. A polícia deu voz de abordagem. Então, eles desobedeceram e apontaram as armas para a equipe policial, que visando resguardar a integridade física dos policiais, realizaram alguns disparos de arma de fogo. Os homens fugiram em direção à mata fechada. A equipe ainda tentou realizar buscas, porém, não logrou êxito em localizar os suspeitos. Na BR-277, um adolescente de 17 anos, ou melhor, uma adolescente de 17 anos, foi apreendida depois de ser flagrada transportando 15 quilos de maconha. Ela era passageira de um Chevrolet Onix, um veículo de aplicativo que foi abordado na 277 em Guarapuava, no posto Guará da Polícia Rodoviária Federal, na noite de sábado. O motorista seguia sentido Cascavel, Florianópolis, Santa Catarina. Ao realizar a abordagem do veículo, no quilômetro 319 da rodovia, os policiais constataram que uma das ocupantes era menor de idade. Dentro do carro foram encontrados aproximadamente 15 quilos de maconha. Os entorpecentes foram localizados em uma mochila, no porta-mala do automóvel. A jovem relatou que pegou a mala em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ela estava levando as drogas para Florianópolis, em Santa Catarina. A adolescente foi apreendida e encaminhada até a 14ª Subdivisão Policial, em Guarapuava. Já em Guamiranga, um senhor relatou que, ao chegar na residência da sua mãe, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada. Provavelmente, o furto teria acontecido na noite de sexta-feira. De lá, levaram diversos pertences. Dinheiro, roupa de cama, bebidas, dois botijões de gás, também um faqueiro de prata. Agora, deixa eu falar para você do Panca Materiais de Construção. Para quem vai construir, reformar, ampliar sua casa, vá até o Panca e aproveite. Tudo do bruto ao acabamento, você encontra no Panca Materiais de Construção, em Irati e Rebouças. Em Rebouças, no sábado, abordado um veículo Fiat Strada. No veículo, nada de ilícito foi localizado. O condutor não possuía CNH. O veículo, por não apresentar débitos, foi liberado a um condutor habilitado. O condutor, que não tinha habilitação, foi levado até a sede do Pelotão da Polícia Militar, onde foi feito o teste do bafômetro. Esse deu resultado de 0,40 miligramas, sendo conduzido o condutor até a Delegacia da Polícia Civil. Para encerrar, vou falar do caminhão que pegou fogo na BR-373. Um bitrem pegou fogo na 373 em Imbituva, na tarde de sábado, dia 13. O condutor saiu do veículo e não se feriu. O caminhão estava carregado com adubo químico, mas a carga não sofreu danos. Somente o cavalo do trator foi afetado nesse incêndio. O motorista estava seguindo o sentido cascavel quando percebeu uma fumaça saindo pela cabine. Logo depois, o caminhão perdeu a força. O condutor pegou apenas seus documentos pessoais e desceu do caminhão em chamas. Ele, como eu disse, não se feriu. Para mais informações, acesse o nosso portal na joa.com.br e fique sempre bem informado.